Está em cartaz o espetáculo Portas do Invisível. A apresentação, que propõe o mergulho no universo feminino, marca o início da comemoração dos 10 anos do Grupo Neelito. Movimentos, projeções, silêncio, música. Assim é Portas do Invisível, primeira parte da trilogia sensível que promove o encontro com a figura feminina em suas diversas fases. Estamos nos propondo a pesquisar um novo olhar sobre o universo feminino, sobre a questão da mulher, da mulher contemporânea, com uma ênfase nisso, do encontro entre mulheres fortes e homens sensíveis. Nem nos interessa uma visão da mulher brutalizada, que se auto-oprime para se colocar no mundo, nem nos interessa um olhar sobre a mulher, um tipo de mulher frágil, excessivamente, ou objetificada. Nos interessam mulheres reais, que trabalham, muitas vezes têm filhos ou não, e têm que dar conta, e do suporte que elas recebem hoje de homens sensíveis, que já estão atentos também a um novo olhar sobre o mundo, que não é mais o olhar do machismo. A peça faz parte da comemoração dos 10 anos do Grupo Nelic. A direção de Desirê Pessoa e Marçal Rodrigues é uma parceria do grupo com a Companhia Movimento em Falso. Foi uma parceria, foi um encontro. A Companhia Movimento em Falso é uma companhia que se dedica a estudos de dança e performance, e o Nelic é um grupo de teatro, Núcleo de Estudos e Experimentação da Linguagem Cênica. Como no Grupo Nelic vem nos interessando essa questão da hibridização das linguagens, então nós vamos buscar parcerias, e daí nasce o encontro com a Companhia Movimento em Falso, cujo o diretor Marçal Rodrigues também dirige aqui o Portas do Invisível. A partir de um encontro de pesos iguais. Não é um trabalho onde o Nelic determina e a Movimento em Falso aceita, ou vice-versa. É pergunta e resposta, pergunta e resposta. Conseguiu mergulhar em algumas linguagens, como o teatro, como a dança, como a música, como as artes visuais, e conseguir ter um resultado singular na obra. Eu acho que é um prazer enorme estar trabalhando e ter descoberto, além da parferia, esse trabalho. Além de dirigir, Desirê é que incorpora as diferentes linguagens artísticas para representar o universo da mulher de acordo com as personalidades que marcaram sua origem. A gente usa uma linguagem corporal bem específica, que tem a ver com uma pesquisa que a gente está fazendo de hibridização das linguagens do teatro, da dança e da performance. Então, a gente fez uma pesquisa sobre movimentos, movimentos abstratos, mas também gestos, gestos simbólicos, gestos abstratos e ações. E aí, do encontro de tudo isso com literaturas a partir de figuras mitológicas. Então, a gente foi buscar na Medéia, na Lady Macbeth, em figuras que são ancestrais, de todas nós que vivemos hoje, 2012. Como é que é para ti, como homem, trabalhar numa peça que tem a temática da mulher? Eu não sei dividir isso. No meu universo, eu não consigo dividir isso. Mulheres, homens, para mim, fazem parte mesmo de um universo humano. E a gente vive em 2012, não vive fora disso. A inspiração do espetáculo foi a exposição Museu Sensível, com a curadoria de Galdêncio Fidelis. As obras expostas no Margues eram todas produzidas por artistas mulheres. Nós fizemos muitas visitas para nos inspirarmos. E aí, ao longo da construção da trilogia, nós vamos ir buscando cada vez mais inspirações e recursos dentro das imagens que a gente viu, que a gente registrou, dessa visita que a gente fez na exposição. Ouvidores anônimos impossíveis de folhas caindo. Portas do Invisível fica em cartaz de sexta a domingo, às 20h, até o dia 13 de maio. É no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. Os ingressos custam R$ 25,00. Então, eu gostaria de convidar a homens e mulheres que se sensibilizam pelo simples fato de que existem encontros maravilhosos entre pessoas a virem assistir o espetáculo Portas do Invisível, para que se encontrem com pessoas, para que se encontrem consigo, para que se encontrem conosco. Seria um enorme prazer receber vocês aqui com a gente. Portas do Invisível, toda sexta, sábado e domingo, na Carlos Carvalho. Obrigado.